Então passaremos a cantar, menininhas, meninões, vamos todos, vamos já, cada um com seu instrumento, uma música embala, embalado ao som da música, sempre existe uma linda canção, que nos toca noite e dia, em todo o coração. Música Pequenidos somos nós, nossa vida é brincar, nessa hora de alegria passaremos a cantar, menininhas, meninões, vamos todos, vamos já, cada um com seu instrumento, uma música embala, embalado ao som da música, sempre existe uma linda canção, que nos toca noite e dia, em todo o coração. Música